O fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo N-G-O, 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 seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo N-G-O, 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 seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo N-G-O, 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 N É o reino das crianças, um lugar tão especial